Música Pode soltar o som, criatura divina que eu gosto. Segunda-feira na tela da Band, 13 horas e 30 minutos, mais um Taí para Todos. Solta o som, eu só entro se tiver som. Aliás, as panteras vão entrar agora. Olha que ferro. Vamos lá, meninas. Olha que tenista, eu não vou fazer a minha pantera. Você lembra do seriado? Olha só, vamos virar lá. Olha só, olha, seriado. Como é que era o nome do seu personagem mesmo nas panteras? Eu não sei, eu não sei da filha, Lucilio. Lucilio, você vai ser a Lúcia, mas é a Lúcia. Então só para falar de vocês, de casa, quem mudou, entrou outra pantera, entrou uma carequinha neguinha. Entendeu? Entrou uma da cor para arrasar com o trinho das panteras. Boa tarde, vocês de casa, começam a participar com a gente agora na tela da Band, 13 horas e 30 minutos, mais um Taí para Todos. E a moda hoje, o fervo é conjuntos, não é isso? Já estamos acarados. Já estamos acarados. Então vamos para os nossos lugares que a gente precisa começar. Vamos lá, vamos lá. Delícia, delícia, delícia. Você de casa, criatura, olha só, nos assista agora pelo Facebook também, simultaneamente, lá no YouTube também. Vá lá, faça a sua inscrição, aperte o sininho, que eu adoro o barulinho do sininho, não sei porquê. Olha só, temos agradecimentos da live, tem? Nós temos aqui no telão. Olha só, tá vendo a live? Olha só o que aconteceu. Olha que fervo que foi, né gente? Deixa eu chegar para cá, que eu gosto de fazer o fervo daqui. Então eu quero agradecer aqui, olha só, a todos que participaram para o fervo acontecer. Adriano Gazzoni, decorador, Agri Doce, Amor e Maria, Bob Led, Bob fez um fervo aqui com a gente, Bum Fogos, Bramil, Calino Produções, Casa das Velas, Cereais Bramil também, Calino Produções, já falei? Falei, Chalé Festas, Dinho Iluminação, R Beiro Cosméticos, Ingrid de Paula... Oi, querido, fala! Ah, você quer que eu... Um pouquinho para frente, é isso mesmo? Ou você quer que eu fique aqui? Ah, então eu vou ficar aqui, tá bom então. Vamos de novo lá, olha só. Ingrid Cerimonialista, Inovale Hair, Sim Locações, Sun Life, Energia Solar, Urbano Roftof, Via 16 Calçados e Visual Artes, tá bom? Então, obviamente, toda a equipe da Bande Rio Interior, que eu quero fazer o meu agradecimento também, que esses meninos e essas meninas fizeram assim de tudo para acontecer aqui na nossa tela, tá bom? E aos nossos cantores também, ó, o Christian Vasconcelos que esteve aqui, Cláudia Martins, Laila Barros, Mari Fracornel, a Laila Barros que congestionou o YouTube, ela ficou desde as 5 da manhã pedindo para os amigos mandarem mensagem. Eu descobri tudo, Michelle, eu descobri tudo dela, entendeu? Meu, participação especial do DJ Adriano Góes, Charles Reis, Michelle Haruei, Tegno Leonardo, né? Aos nossos fornecedores, então eu já falei de todos eles aqui, tá bom? Deixa eu ver se tem mais um fervo aqui para hoje, deixa eu ver o que é isso aqui. Ah, gente, ó, depois desses agradecimentos, a gente tem uma notícia que não é muito legal, mas como ela é uma celebridade, né? É com tristeza, se tiver a foto dela, coloca aí fazendo favor, é com tristeza que informa o falecimento da baiana Marta Rocha, neste domingo, no Rio de Janeiro, por volta das 13 horas. Foi a primeira Miss Brasil, e será a eterna Miss Brasil, e que morou uma certa época aqui em Volta Redonda, e eu tive o prazer de entrevistá-la três vezes. E realmente ela era de uma delicadeza e de uma inteligência fora do comum. Então fica aqui os nossos sentimentos a toda a família. Quem deu a notícia em primeira mão foi também um grande amigo dela particular, o colunista social Mário Sérgio, né? Que é do Diário do Vale, e sempre estava com ela na trajetória dela aqui na cidade de Volta Redonda, tá bom? Ó, e tem mais um vídeo delícia aí, ó. Olha o que ele aprontou, diretamente de Las Vegas, uma novidade pra vocês. Fala aí, Rubens Navarro, conta aí pro meu público, vai! Olá, Thaí, boa tarde. Quero parabenizar você pelo programa e pelas lives que você fez, a segunda live do seu programa. Muito bom assisti-lo e que deixa a gente totalmente animado. E segundo, eu queria te mostrar uma coisa, que a sua logomarca do seu chinelo já ficou pronta e eu peguei. E em breve eu estarei no Brasil e estarei levando pra você. Esta é a sua nova logomarca. Thaí para todos agora, andando pelo mundo. Boa tarde, Thaí. Ó, ele gosta, ó, ele gosta do ferro, Michelle. É uma pessoa também que não gosta de chamar atenção. Não gosta de chamar atenção. Você sabe disso. Você viu, falando em conjunto, você viu o conjunto que ele usou, né? Você viu? No dia 4 de junho. Você viu. Bem simplesinho, né? Ele estava de, 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 eu acho que era Louis Vuitton, não é isso? A, 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 e uma pochete ainda atravessada aqui ainda por cima. Isso, um tênis, um tênis de LED, um todo de LED. Bem, 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 bem normal. Rubens Navarro, ó, um beijo pra você. Obrigado por esse carinho, né? Eu gosto quando tem, eu até postei lá no Instagram, que é muito delícia quando você tem amigos que preocupam, se preocupam com a sua imagem. Ele falou, você já tem de tudo, já usou de tudo, precisa de um chinelo bafônico com a sua vaca. Eu vou montar aqui, vou mandar alguns modelinhos. Mas aí, ficou ali de mandar, a gente nessa correria da live, de repente ele já manda o negócio, já tá até pronto, Michelle. Eu vi, eu vi. Eu vi. Gosto, a gente gosta desse ferro, né? Eu gosto desse ferro, vai Rubens. Beijo, beijo, beijo. Obrigado, viu? Vamos de entrevista? Olha só, nós chegamos, você acabou de falar dos pijamas que eles ganharam as ruas, né? E nós já chegamos a falar dos pijamas aqui. Agora, como desconstruir a imagem do conjunto que não fique parecendo, ah lá, fulano levantou e foi pra rua e ainda tá de pijama. Como é que faz? Tem que ser esse ferro que nós quatro estamos usando aqui, é mais ou menos por aí? Eu acho que sim, tá? Eu acho que é assim, o conjunto, na verdade, ele tá ensaiando uma volta na moda desde 2012. Então, quer dizer, já tem muito tempo. Então, assim, dos últimos anos pra cá, de 2015 mais ou menos pra cá, que realmente ele começou a tomar força na cena da moda. Então, assim, tem de todos os tipos, tem a saia com a blusa, tem a blusinha com a calça, tem o cropped com a saia, ano passado teve muito, né, cropped com saia e esse ano é o ano da calça com a blusa. Então, assim... Vai ser calça. É a calça com a blusa. Não, tem os shortinhos, né, tem as saias, tem, enfim, mas eu acho que esse estilo training, né, que antigamente era o training, eu acho que é o que realmente vai bombar esse ano. E você acha que as grifes vão apostar diretamente em cima? Todas, eu acho que todas estão apostando, todas as lojas, assim, que eu acompanho no Instagram, né, que a gente acompanha pelas redes sociais, eu acho que não tem nenhuma que não tenha pelo menos um modelo de conjunto esse ano, nessa estação. Nós estamos aqui com a empresária Tássia, né, que quais são os conjuntos que, aliás, gente, ela está nos vestindo hoje, assim, literalmente, né? Inclusive, nós não vamos nem devolver a roupa, né? Não, todo mundo, todo mundo vestindo de versatilho. Só olha, adorei, ficou ótimo, tá bom, aí colocamos, assim, quando a gente entrega o cabide pra dona da loja, a gente escreve, assim, um bilhete, assim, não iremos devolver. Ai, passa a ser acervo, né? Mas ficou lindo. É, obrigado, obrigado, agradecido. O corpo ajuda, né? Ah, ó, eu acho o shape, né, o shape slim ajuda. É shape, é? É, se você está tomando, eu não, o meu é natural, é aquela 480 calorinhas que queima. Quais são os conjuntos? Hoje é segunda-feira, né? Menos. Deixa pra sexta. Não é, menos. Olha, por falar em sexta-feira, segura aí, tá, só um minutinho. É que o fermo é tanto que dia 13 de agosto é o 6.0 de Itaí para a Tozula, obviamente, nós vamos cortar o zero do dia do fermo. E no dia 14 vai acontecer a live do Niver do Itaí para a Tozula. Meu amor, pode esperar, porque de novo... Ah, pra que que vai acontecer? Fala pra mim. A gente vai bombar de novo. Fermo, fermo de novo. Tássia, agora vamos lá. Quais são os tipos de conjuntos mais procurados? Hoje nós estamos aqui diversificados. Diversificados. Mas quais são os mais procurados? Sempre o pretinho básico, né? É verdade, é. Todo mundo adora. Não erra. Não erra. Por isso que ela vem. Ainda tem um detalhezinho animal print, né? Agora o tie-dye que está super na moda. As blogueiras estão bombando com ela agora. Até esse tie-dye. Por favor, Michelle, dá uma voltinha. Eu estou de blogueira hoje. Ele é 100% artesanal. A gente sempre dá um fermo aqui. Ainda existe blogueira? Acho que sim, né? Ah, tá, tá, tá. Existe, influência. Não, influência digital. Blogueira já foi, né? Por favor. Influência. A minha produtora de moda exclusiva aqui da Band é influência digital. É influência. Aliás, ela é consultora de imagem, né? Eu acho que é melhor. Não, não. Também não? Produtora de moda. Produtora de moda? Produtora de moda mesmo. Ou seja, você é um barco em pessoa. Não, não precisa ficar inventando um monte de nome para quem carrega sacola, entendeu? Que essa sou eu, gente. É maravilhosa, viu? Então tá, o tie-dye também hoje está sendo um grande fervo. E esse, ele é 100% artesanal. Marca exclusiva nossa aqui da Versace Alistó. A única revendedora se é na região. É 100%. As meninas trabalham 24 horas para trazer esse trabalho lindo para a gente. Michelle, por que você... E o tie-dye nunca vem igual, né? É, por que você escolheu isso aí? Porque esse daí é aquele que te deixou simplesinho para não chamar atenção na tela. É, você vê que eu estou super discreta aqui perto de vocês. Eu estou a mais discreta de todas, como sempre. Quando você entrou, eu falei, dei ali a descrição perfeita. É, então, eu achei minha cara. Eu achei minha cara, eu gostei. Cara e corpo? É. Olha só, mas a sua loja também, deixa eu colocar, porque senão as pessoas vão pensar. É, fala assim, ah, não, não vou lá na loja dela que só tem conjunto. Não, você tem outro segmento também. Não, tem outro segmento. Mas hoje, o grande, digamos assim, o plus da loja é o conjunto. É o conjunto. É isso que eu quero deixar bem claro para o público. São os conjuntos. Os conjuntos estão bombando hoje. Temos aqui um conjunto. O conjunto, ele é versátil, né? Você pode usar tanto para o dia, quanto para a noite. Nós vamos mostrar. Calma aí que nós vamos mostrar esse já, já que ela está toda num cinza, assim, né? O monocromático, chiqueira. Super mágico. Eu vou ter que ir para o intervalo, mas eu volto rapidinho com o mais sair para todos. E o tema hoje é conjuntos. Mas são os conjuntos. Não é conjuntinho. Tá bom, querida? A gente não sai daí, não. Dois palitos, eu estou de volta. Fui! Então, ela já pode fazer o fervo com esse daqui, em qualquer lugar. Pode, pode. Já colocou uma biju poderosa, já colocou um sapato poderoso, já pode sair com esse conjunto. Então, a gente gosta disso. E outra coisa que é legal falar também, tá aí, do conjunto, é versatilidade. Porque, assim, você está comprando uma peça, na verdade, porque o conjunto é uma peça, mas que você pode desmembrar e montar outros looks. Então, ela pode usar a blusa com uma outra calça, com uma outra saia, pode mudar a parte de baixo. E assim como pode usar a parte de baixo com a outra parte de cima. Pode fazer o fervo. Exatamente. Volta lá para o seu lugar aí, que eu acho que já chegou mensagem aqui no telão. Olha só, tem mensagem aí? Deixa eu ver. Ó, pergunta para a Tássia Péricha. Olha, Tássia. Os queridinhos dos anos 1990 voltaram com tudo, mas agora repaginados. A moda atual proporciona mais liberdade para os fashionistas que desejam ousar e apostar em looks mais modernos e cheios de vida? Existe um padrão ou pode mesclar as estampas? A Taliba Júnior de Porto Real. Porto Real me ama. Isso, ele sempre está, né, gente? É, é o que eu mais gosto da Taliba, que é a turma divina. Eu acho que você, quando vê o tema, você já faz uma pesquisa, porque as perguntas dele sempre são muito bem colocadas dentro do tema. Muito coerentes, exatamente. São pertinentes, eu gosto. Eu adoro a Taliba. Responde meu público aqui. Pode mandar mensagem sempre para a gente. Ah, não, agora tudo na moda. Pode mesclar estampas. Mas agora está liberado, agora pode fluir. Os fashionistas podem fluir, que está liberado. Está liberado. Está liberado. Deixa eu ver aqui, tem mais uma aqui, ó. Ô, Michele, outra coisa. Tem mais alguma pergunta aí, se tiver? Tem, tem. A Taliba, olha só, Delícia. Muito obrigado pela sua participação, tá bom? Ah, o Júlio, sempre participa com a gente também. Olha aí, esse daqui é perigoso, porque olha só, ele já mandou um conjunto ali, ó. Mandou uma coisa ali. Vamos ver, vamos ver o que é. Pergunta para a pedagoga... Pedagoga? Michele Caruê. Mas você virou pedagoga agora, por quê? Gente, ela não é pedagoga, não. O Júlio é aquele que falou que eu era modelo. É, é isso. Hoje a gente colocou de pedagoga. Olha só, o tie-dye, originalmente desenvolvido pelos japoneses no século XVI, no século VI, A técnica era conhecida como Japão como shibori, misto de cores deixando os conjuntos mais alegres. Esse segmento vai vir na coleção Primavera-Verão, Júlio Drusian, de Porto Real. E ele é mais atrevido, ele já mandou, jogou um look montado. Aliás, eu tenho uma camisa dessa. Obrigado pela pergunta também. Responde aí, pedagoga. Então, Júlio, é... Obrigado pelo... Agradeço o garoto por mais uma profissão. Eu agradeço, eu converso com ele nas redes sociais, agora a gente é amiguinho nas redes sociais, eu e o Júlio. É, ele já fica acompanhando, ele já sabe o tema, ele já avisa para mim que ele vai mandar perguntas, entendeu? Beijo, Júlio. Então, o tie-dye, ele também já... É uma técnica, como a Tássia falou, que quanto mais artesanal, melhor. Agora a gente sabe que tem empresas de tecido, né? Que já estão fazendo o tie-dye de uma forma mais industrial, né? Uma linha de produção. Mas, óbvio, como é um tie-dye desse tipo que eu estou usando hoje, que é totalmente artesanal, ele torna a peça mais exclusiva, obviamente. Mais valorizada também a estampa, porque ela não precisa ser repetida, né? Exatamente. A industrializada, eles fazem assim um rolo de 100, 200 metros e pronto, aí daqui a pouco você chega, está aquele festival parecendo um uniforme. Isso, então. E o que eu ia comentar é exatamente isso, porque como é uma estampa que chama bastante atenção, então eu acho que assim, quanto mais exclusivo, melhor. Porque imagina você estar numa... Ainda mais agora que o tie-dye está super em alta, você está num lugar em que tem três, quatro, cinco pessoas com o mesmo tie-dye que você lá dentro, né? Então eu acho que você dá valor a essa coisa da técnica bem manual, eu acho que dá um plus na sua roupa. Júlio, então, a nossa pedagoga, viu? Viva Sheri Haruê, também produtora de moda, respondeu a sua pergunta e eu adorei o modelo que você montou, tá bom? Onde fica a loja? Fala aí, porque as pessoas às vezes não conhecem, gente. É no Rodoviária Shopping, loja 94, no centro de Barramassa, em cima da rodoviária. Olha, vamos lá fazer uma visita. Faz uma visita. Gosto, eu gosto de fervo, eu gosto de passear. Vamos lá, Michelle, fazer uma produção? Vamos, eu vou sempre lá. Você vai? Vamos lá fazer uma produção. A Michelle está lá sempre. Nós vamos pedir o nosso diretor, o Sandro Henrique, se ele deixa a gente sair para fazer uma produção, fazer um fervo lá? Eu adoro, eu gosto muito do pessoal de lá. A gente já faz um mini de estilo lá dentro, já faz um fervo lá. A gente gosta. Eu gosto muito do pessoal de lá, da Tássia, que é minha exclusiva lá, mas eu gosto muito do pessoal lá do shopping, eu sou sempre muito bem tratada. Vamos lá, vamos aproveitando, porque como se trata de um produto desse aqui na tela, a gente tem que pegar bastante informações para nos enterarmos melhor. Há pouco tempo que ficou pronto o empreendimento lá. Sim, em dezembro. E logo veio essa pandemia. Foi um grande susto como empresária? Foi. Que estava assim, investindo nesse segmento? Foi um grande susto. A sorte que eu consegui o virtual, a loja virtual foi muito boa. Te deu um gás. Me deu um gás. Mas nós vamos continuar falando sobre isso, segura aí. Olha só, eu vou ter que ir para o intervalo e eu volto já já com o último bloco de Itaipará Todos aqui na tela da Band. Aguarde aí que a modelo já trocou de roupa, ela vai fazer outro babado aqui para a gente. Segura aí. Já estamos de volta. Olha só, Michele, completando ali com você, e aí você viu que o virtual seria um grande gancho. Então, na verdade, você não parou de trabalhar? Não parei. Graças a Deus. E aí, como que fica a entrega? A pessoa vai lá na loja, você fica lá na porta com toda essa segurança da máscara, com álcool gel? Ou você tinha um serviço de delivery? Delivery. Ah, isso é bem legal. Eu estava lá dentro de casa e entregava na casa das clientes. Agora já voltou, né? Voltou. Também, como é que faz? Entra só... Porque os espaços lá, eles não são enormes. Não, são grandes. São aconchegantes, mas não são grandes. E aí entra de três em três, dois em dois. Como é que você está fazendo? Cada loja só pode entrar uma pessoa. Ah, uma pessoa. Sem a prova de roupa, né? A pessoa leva para casa, experimenta, gosta, fica ou não. Horário de atendimento lá do shopping? De meio-dia e sete. Meio-dia e sete. De segunda a sexta. Mas isso é por conta da pandemia. Mas qual é a diferença de abrir nove e abrir meio-dia? Eu não entendo bem. Você não acha que isso é prejudicial ao comércio, não? Ao comércio, sim. Mas devido à prefeitura, a gente tem que seguir essas leis. Seguir a regra. É complicado, né? Eu acho que é para diminuir a circulação de pessoas na cidade. Mas você não acha que é meio-dia? Eu acho que eles estão fazendo rodízio. Estão fazendo rodízio, porque acho que tem lojas. Eu já acho que aí, quando fica todo mundo é louco esperando dar meio-dia para todo mundo sair para a rua. A rua está lotada do mesmo jeito. É complicado, mas tudo bem. São eles que fazem isso, né? Olha só, nossa modelo vai ficar agora já livre. Michelle, vamos comentar sobre esse modelo. Um verde musgo. E teve um toque na barra, né? Que é uma coisa mais larga, um estilo meio pantalona. E essas pérolas já deu um outro toque na roupa. É, já dá um ar mais... Sofisticado, é isso? Mais sofisticado no conjunto, né? Então, assim, tem esse detalhe nas laterais, né? Todo o bordado, aplicação de pérola. Então, assim, tem uma fita, né? Que é essa parte de cima do capuz, uma fita de cetim. Então, assim, já dá um toque mais arrumado na peça. Então, é uma peça que você pode usar de dia também, igual ela está com uma sapatilha, né? Então, deixa a peça mais arrumada para o dia. Mas pode colocar um sapatão, um saltão bem poderoso para você sair com essa roupa à noite também. Ah, sim, gostei. Obrigado, fico lá no seu lugar. Tassa, você já teve algum pedido presencial, ou então agora como delivery, que a pessoa quisesse montar um conjunto para ela? Mas aí não fica complicado, porque você compra a peça... Eu compro peça, mas ainda não tive. Não teve. Vamos ver se eu voltei, como que eu vou fazer? É, sempre terá a primeira vez. Porque complica, né? Mas às vezes eu posso gostar daquela blusa e posso ver uma outra. Não quero ter esses detalhes na lateral, como esse conjunto aqui. E aí, como é que acontece? Mas, gente, isso é tipo desmembrar, né? O conjunto. Acontece. Eu acho mais negócio você levar o conjunto para casa e fazer em casa, como eu falei, desmembra. Usa a calça com uma outra peça de cima, né? A peça de cima com uma outra parte de baixo. Você pode... Às vezes o seu conjunto é uma calça, igual, né? Estamos todos aqui. Mas aí você pode colocar com uma saia, você pode botar com uma bermuda, com um shortinho. E pode entrar em... Aqui nós temos três cores. Um branco, um vermelho e um tipo um tie-dye mesmo também. Sim, é tipo um tie-dye meio jeans, né? Meio jeans. E se eu quiser colocar somente uma blusa de uma cor só, de uma dessas três linhas, eu posso montar. Eu colocaria até fora dessas cores, tá? Fora dessas cores. Para não ficar combinadinho. Mas você sabe que eu gosto. Você gosta. É, gosta. Você gosta. Às vezes, já me perguntaram isso. A minha irmã era assim. Sabe o que eu acho, Michele? É com os abusos que as pessoas tentam fazer, eu acho que elas acabam pecando. Entre em pecar e ser uma coisa conservadora, eu ainda fico com a conservadora. Sim, tem, tem. Não, tem realmente... Não é? Corre esse risco. Para você ousar, você tem que saber até onde você pode ir. O que você está usando. E eu acho que aí, o que que entra? Já que você gosta de causar e você gosta de não ficar na mesmice, aí eu acho que tem que entrar um profissional de moda. Eu fiz alguns desfiles, eu produzi algumas vitrinas, mas eu não fui, não me... Acabei tendo um outro segmento. Mas eu gosto da moda, você sabe disso. Aí eu acho que entra o serviço de vocês. Eu acho que as pessoas em casa, elas precisam saber que há profissionais totalmente especializados para cada situação. Então, não saia por aí arriscando para depois não sair... Não tem outro mico. Pagando o mico. Exatamente. E achando que está fazendo... Que está abafando. Não, não, está abafando. Está abafando a imagem, abafando o olho da pessoa, fazendo a gente ter lágrimas, entendeu? Chorar à toa. E assim, me fala uma coisa. E os cursos online continuam ainda? Já está acabando? Como é que você está fazendo, criatura? Não, acabou ontem, duas semanas. Aí eu estou dando uma descansada, tá aí? Porque para mim, assim, um curso online é muito bom, mas para mim é um pouco estressante. Porque essa coisa de trabalhar em casa, um curso online eu preciso ter silêncio, eu preciso estar tranquilo na frente do computador. E como que eu vou ter silêncio e tranquilidade com uma criança de dois anos e oito meses em casa? Eu acho que você já tinha que ensinar a Betina a fazer alguma coisa lá do lado. Não, aí assim, sabe? Eu emendei dois cursos no outro, né? Um no outro, assim, acabou um, na outra semana eu já estava dando outro. Então, assim, dessa vez eu pedi para a escola me dar um tempinho até agosto. Aí em agosto eu volto com outro curso, que é o de técnicas de coloração. Ah, legal isso. Outra coisa, vai ter roupa de verão, vai ter, lá tem maiô, tem biquíni, essas coisas? Tem tudo. Tem tudo? Precisamos fazer visita para você voltar aqui na nossa tela. Claro que precisa. Ó, obrigado pela visita, tá bom? Obrigada por você pela oportunidade. Obrigada pela visita, pela presença, né? Porque a gente gosta de visita. Obrigado, viu? Olha, você aí de casa, muito obrigado pela sua participação aqui na tela do Taí Para Todos. Não se esqueça que amanhã, 13 horas e 30 minutos, criatura de vida, o ferro vai acontecer novamente. Surprase!